Bem-vindos de volta a Vão Jogar Final Fantasy X, estamos aqui na Airship e vamos para a última parte do jogo. Preparativo para o chefe que vai ter daqui a pouco, tenha na medida do possível proteção contra envenenamento. Tire as armas de captura e coloque as melhores armas que você tiver. Aqui está a arma de captura porque eu voltei para a arena, comprei outra e coloquei força mais 20% que você consegue customizar, até que barato, usando 4 Supreme Genes. Beleza, então vamos. Sephora o Xeid e vamos até o Sin. E aí, vamos lá! Bem, isso é isso, hein? Yu Yevon está escondendo em algum lugar dentro do Sin e nós vamos encontrar ele. Bem, isso parece bastante simples. Ei, simples é a forma que você gostou, certo? Você tem isso, certo? Pops, estou contando com você. Certo, tenho você acolhado. Como é isso? Oh, bem-vindo! Ok, então lá vamos nós. Serão três chefes, só que apenas dois em seguida. E você pode descansar entre o segundo e o terceiro. Vou aproveitar esse tempo que não vai acontecer muita coisa para avisar isso. Nesse vídeo eu vou mostrar as boas batalhas. Espero que todo mundo tenha a mensagem. Shreen! Ok, é isso aí. Ok, estamos indo. Como vamos entrar? A maneira fácil, como mais? Vamos lá, mas, infelizmente, a gente vai estar aqui andando até o deck esquerdo. Se não pudermos entrar na boca, nós vamos abrir uma nova, você está comendo? Agora, isso é o que eu chamo um plano. Pedra, vamos lá. Claro. 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 Ok, vamos dar aquela coisa um novo brilho. Tudo que você tem que fazer é pular. Ah, boa tentativa, mas pode deixar comigo Ok, lá vamos lá, se precisar fazer algumas compras, você faz com o Rin Ah, sim, 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 tem uma coisa pra fazer com ele Ah, primeiro deixa eu ver um... Que armas que ele tem? Nada, não, nada de interessante Você está vendendo coisas, agora? Mas, claro, uma vez que o Sin tenha saído, precisaremos reconstruir a casa, você vê Mano, sua dedicação é realmente assustadora E lá vamos nós Na verdade são quatro chefes que eu vou mostrar nesse vídeo três Eu posso ouvir a música? Sim, eu também posso ouvir a música Eu também posso ouvir a música Eles ouviram para nós Nós não vamos deixar eles abaixar Yuna Você não precisa mais isso, certo? Oh! Oh, mas... Ok, o... Caiu do bolso dela Alguns vídeos atrás E o Xereta aí viu tudo Que ela tinha deixado de recordação A gravação E agora Podemos uma nota Depois dessa cena E agora Depois dessa cena A gravação E agora A gravação A gravação A gravação É uma Johannes A gravação A gravação E aí E aí A gravação E aí Muito a gravação Você não quer Certo Ok, está todo mundo bem aí Deve estar Meio... É... Demorado essa... Essa parte aqui Essa parte toda antes da primeira batalha Hum? Hum? Oh... Hum? 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 Hum... Eu tenho o Fire Aga, mas eu já tenho o Holly, né? Ainda não tenho o Holly. Estou meio atrasado, eu acho, em termos de habilidades. Não se caia agora! Vou ver se eu consigo roubar um item mais interessante. Mega Posh! Não era isso que eu queria. Ok, agora... Atrás... Deixa eu jogar. Pode ser o Tidus. Eu preciso usar Haste no Auro. Mas eu vou usar também no Kimari. Só para ele sair da Ima é rápido. Muito lento esse Kimari. Não use Overdrive Guard para mais tarde, né? Ok, agora é só encher ele de paulada. Negativo. Isso aí vai... Anular o Armor Break. Vai anular o... O... Rei Stega. A gente usa de novo. Armor Break. Pelo HP. Out. Mas... Eu estou bem... De... De HP ainda. A melhor arma do Auro tem uma propriedade que quanto menor o HP dele, mais... Mais... Dando causa. Isso aí vai... Ele vai usar Gravija daqui a pouco. Não precisamos nos preocupar com isso. Negation de novo. Eu não estou conseguindo ter... Turno com o Auro para... Fazer um ataque normal. Em vez de Armor Break. Eu não vou ter de novo. Tenho um ataque normal. Eu não vou ter de novo. Pronto. Pronto. Morreu. E, agora teremos... E, agora teremos... Praticamente a mesma batalha. Praticamente a mesma batalha. Aqui está. Todos. Põe algo. Aqui está. Vamos para a parte esquerda e agora vamos para a parte direita. Eu não usei alguém na batalha e eu esqueci de dar overdrive nele. Acontece a overdrive nele! Albert! Você vai precisar de alguém na batalha! É fácil para você dizer! Você vai precisar de 10 mil! Simplesmente! Arias está vindo! Chama... Aluno. Faga. Você mesmo que mata. Bate. Agora... Traz a Yuna. Também usa magia. Todo mundo tirando uma casquinha do MC. Ii-ha! Estamos indo! Traz o Auron. Vamos esperar que dessa vez eu consiga acertar um golpe. Um bom golpe nele. Que não seja usando o Armor Break. Traz... Oca. Vai bater. Não matou o Kimari. Ufa! Vai bater. Não matou o Kimari. Ufa! Força... Não. Não sei. Não. Quimari vai sair. Agora eu vou fazer. O AURUM está com um HP muito baixo. Traz a hippie. Usa uma Poção de OBEG. Tira o Kimari daí. Vamos lá. O 2.000 de HP está bom. Não precisa de muito mais. Negation. Preciso de armor break nele de novo. Como ele está de HP? 40.000, falta muita coisa. Kimari. Você usa raipoxo. No Tidus. Heistaga. Armor break de novo. Não vai fazer nada? Melhor para mim. Vamos lá. Ele vai levar uma boa paulada. Negation. Droga. Eu vou precisar usar a Heistaga de novo. Mas vamos roubar. Expulsion. Armour break. Armour break. Negation de novo. Ele usa isso como um contra-ataque. Então deixa eu ver quanto é que falta para você morrer. Não tem muita coisa para fazer. Então apenas roube. Ele está carregando. Ele está carregando. Ele está carregando. Eu vou usar a Gravija. Agora... Acabou o meu MP. Droga. Você não vai ter descanso para a próxima batalha. Então... Acho que é uma boa ideia. Recuperar. Eu vou usar a Heistaga. Eu vou usar a Heistaga. Eu acho que eu tenho com a Yuna. Tenho não? Tenho. Tenho. Armour break. E... Vamos lá. Todo ataque ele está contra-atacando com o Negation. Por isso que essa batalha está demorando um século. Tira a Yuna. Traz a Lune e vamos lá. Coração das Abelha... Letra aoisses do Tempo Fábio. Pulação das Abelhas. Não, nunca soMeia, mas eu vou usar apenasaluco. Ele ainda não levou o Armor Break. Será que ele está de HP? Eu vou fazer o seguinte então. Essa batalha já deu o kit aqui. Já mostrei tudo que tinha para mostrar sobre ele. Então venha cá, anima. Vamos dar Overkill nele. Ele precisa de 10 mil de dano para Overkill. O Pain acho que é o suficiente para isso. Pronto. Não muito, mas... Tudo bem, deu certo. Ele estava com 13 mil e pouco. A próxima batalha vai começar em sequência. Seito! Veja! Então vai chegar ну!! Atação para Itatabak! Atação para Itatabakh. A espécie de brinca! A espécie de brinca é desfile! A espécie de brinca! Ok, volta na sua mão! É hora de fazer outro plano! Não! Nós estamos indo! Todo o blitzer sabe! Quando tem a bola, tem que jogar! Uma dia com você nunca morrer. Ei, os jogadores primeiro! Que é o de trás, ele vai absorver magia se você usar antes de matar o primeiro. Então, vamos acabar com esse bicho feio. Ok, primeiro de tudo... Não vou usar Armor Break não. É um pouquinho arriscado, mas... Vamos lá. Esse Banishing Blade, ele causa Breaks. Se você acertar. Ah! Eu... Pensei que não tinha apertado o penúltimo. E apertei duas vezes. E isso não vai dar Break. Bom. Então eu chamo todos. Heistaga. Assim, você não pode usar magia no cara de trás. Menino da frente você pode. Veneno. Nossa, foi um belo dano. E... Eu vou precisar curar. E depois tiro o veneno. E depois tiro o veneno. O próprio Tedos. Não tiro aqui. Ok. Eu vou usar o veneno. Eu vou usar o veneno. Agora eu fui. No... Do Auro eu tava indo. Quase tudo certo. Tendo ali. Tem... A Ben. Na verdade eu devia ter usado o Armor Break primeiro. Ele é imune a isso. Droga! Bom. O cara não é muito resistente. Ele já deve... Ah, já vai morrer. Vai lá Lu, é você mesmo. Pronto. Overkill? É fácil dar overkill nesses dois aí. Você precisa de 3.000 pro Sim, que é o que sobrou, e 2.000 pro outro, que eu já matei. Beleza, tá todo mundo aqui com haste, então vamos batendo. Esse sim eu preciso usar Bore Break, e atenção que ele não tá carregando Graveja não, tá carregando uma coisa mais grave. Mug, agora não, deixa eu trazer o Kimari, e eu vou usar uma Wether no Auro, pra poder usar Armor Break. Ok, e esse grupo aqui, tá bom, deixa eu usar uma Wether no Auro. Ah, era só Graveja, pensei que era outra coisa mais grave. Beleza, agora se você tá com a armadura quebrada, você vai levar 12.000 na cara. Contra-ataca com isso aí, mas tudo bem. Eu não vou me expor ao contra-ataque dele então, eu não queria, mas eu vou usar Mega Polcho. Ok. Não precisa fazer nada. Ele contra-ataca com Wetherga se você usar magia. Ahn, eu não pretendo usar magia. Overdrive. Ainda tem o Overdrive do Auro, e essa aqui é diferente, eu acho que eu não mostrei antes. É uma combinação de vários Overdrives. E eu não fui muito bem nas roletas. Acho que ele morre agora. Hã? Sim. Eu esqueci de mudar o modo Overdrive do Auro e do Tidus pra Stoic, pra carregar a barra quando ele leva a dor. antes do próximo chefe eu faço isso. Quase que você caiu em Luka aí. Deu certo. Ok. Bastante AP. Ok. 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 Você está me enganando! Não, nós temos que derrotar o cara dentro de Sin. Os cruzadores ficariam fora de um trabalho se fosse tão fácil, hein? Mas ele tem que ser fortalecido, eu tenho certeza disso. Sim, nós ganhamos! Tudo bem, eu vou fazer o que eu posso com a arma principal. Certo, aí vai ter uma pausa nas batalhas. Você pode usar para salvar, recuperar e vou ficar por aqui no próximo vídeo. Vamos para a última batalha dessa parte e depois vamos seguir para a última dungeon do jogo. Então obrigado por assistir e até a próxima!